E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo pra você mais um vídeo da nossa série onde a gente discute o que o pessoal comenta mais na Twitch, né? Essa semana o pessoal tava me perguntando por que que eu não fiz o vídeo falando sobre o rumor do Forza Horizon 5 no México. Eu, sinceramente, eu fiquei muito desanimado com esse rumor. Lógico que ele ia gerar muito hype, né? Teve um hype muito grande na semana passada. Eu poderia ter feito esse vídeo pra atrair novos públicos, mas eu achei esse rumor muito fraco. Ele é, novamente, daquele cara, o Jeff Groob, eu acho que é assim que pronuncia o nome dele. O argumento do pessoal é que ele tava fazendo um curso de espanhol e ele queria visitar o México. Colocou um desenho de um carrinho do lado, né? Da bandeira do México. Aí todo mundo tá falando que o Horizon 5 vai ser no México. Ele é um repórter, né? Ele deve ter alguns contatos ali dentro, mas como ele errou naquele rumor em que ele disse que ia ser anunciado o Forza Horizon 4 no mesmo evento que foi anunciado o Cyberpunk, só que o que a gente teve só foi o anúncio do carro do Cyberpunk no evento do Forza Horizon 4, evento de corrida de rua, né? Que a gente pegou o carro. E depois aí aquele rumor de, ah, vai ter uma expansão da Hot Wheels, não sei o quê, vai vir algo grande pra gente aí. Aí vem uma DLC fracassada da Hot Wheels, né? Que não prestou pra nada os carros. Acho que nem pra tirar foto o pessoal tá aproveitando muito esses carros da Hot Wheels. Eu não vejo nada do pessoal compartilhando esses carros. Aí ele tá vindo agora, o pessoal tá comentando, né? Que ele tá sabendo que vai ser lançado o Forza Horizon 5 no México. Inclusive, ele disse que não ia ter Forza Horizon no Japão. Eu, sinceramente, eu vou esperar mais um pouco. Eu tô botando muita fé nos rumores desse repórter. Eu gosto mais de ver o pessoal mesmo, oficial, comentando. Se ele tivesse falado, não, a gente encontrou um desenvolvedor do Forza Horizon 4 no México tirando foto das paisagens, alguma coisa, escaneando a rua, algum trem assim do tipo. Beleza, né? Agora, só porque o cara tá fazendo um curso de idiomas, quer dizer que o jogo vai ser naquele local. Eu acho meio difícil, né? Mas tomara que eu esteja errado. Show de bola! Vamos para mais uma corrida no modo online aqui. Lembrando, todas as configurações de tonagens dos carros que eu estou correndo aqui estão compartilhadas. Minha gamertag agora é FRF MUCA, tá? Esse aqui é o Alfa Romeo 8C edição Forza. Você só encontra esse carro no leilão. Ele é muito bom. Na maioria das estações, né? Esse carro aqui no inverno não dá. Pista muito molhada. Não é muito interessante para quem é muito agressivo aí na aceleração, beleza? Olha só, eu não tô botando muita fé nesse próximo Horizon. Mas vamos imaginar que vai lançar um Forza Horizon aí. É, o Forza Horizon 5 vai ser anunciado, né? Tomara. Que eu acredito que tá mais, tá pendendo mais pro Forza Motorsport, né? A gente tá tendo aí o desenvolvedor do Forza Motorsport trazendo algumas informações e tal. Mas pra mim qualquer um que vier é lucro, né? Porque já tanto o Horizon tem potencial pra melhorar, né? Principalmente questão do modo online e alguns bugs que a gente tá tendo aí. O Forza Motorsport, ele tá super saturado. É por isso que eu não acho interessante lançar um Forza Horizon. Mano, imagina o cara que joga o Forza Motorsport que foi lançado em 2017. Tá com um monte de problemas lá, a telemetria não tá legal, o modo online tá muito pesado, uma coisa muito repetitiva. Tá tudo padrão, não dá pra mexer no algoritmo, não dá pra atualizar o jogo, diversificar. Nunca teve corrida em Nuburgrim. Nuburgrim, eu acho que é assim pronunciando da pista, nossa, deu branco. Nunca teve corrida em Nuburgrim durante o dia, nunca teve corrida em Nuburgrim durante o dia, na categoria GT. Na categoria GT nunca teve Dubai, tem um monte de pista, laguna seca. Laguna seca na GT nunca teve. Você tá entendendo o problema? Sem contar o clima do Forza Motorsport que travou, o clima do Forza Motorsport travou no clima nublado. Só tem clima nublado no Forza Motorsport, a não ser que você chame seus amigos pra jogar o Forza Motorsport, você cria uma sala personalizada, você coloca o clima que você quer, punição, show de bola. É um jogo bacana, assim, em questão de punição, tá? O Fórmula 1, esses dias eu tomei uma porrada no Fórmula 1. O cara me jogou pra fora da pista, eu tomei punição. Gran Turismo tem alguns probleminhas aí de questão de punição. Já o Forza Motorsport tá bem avançado e olha que é um beta, tá? Então o próximo Forza vai ser melhor. É por isso que eu acredito que a gente tá pendendo mais pra um Forza Motorsport do que um Forza Horizon. Porque esse Forza Horizon aqui, ele tem potencial de muita melhora, né? Principalmente se a gente não tiver muito esses problemas no jogo, ficar crashando, carregamento lento. Eu acredito que ele tem mais potencial pra ficar mais no mercado do que um Forza Motorsport 7, que tá totalmente saturado. Corrida online de Corvette 2015. Depois eu vou ver se tem como a gente melhorar ainda mais esse Corvetteão aqui. Um carro que a gente não vê muito, né? Correndo aí no modo online. Olha só, eu sei que alguém vai comentar, né? É uma coisa que o pessoal sempre comenta nas nossas lives da Twitch. Lembrando, se você não me segue na Twitch, é só ir lá e escrever Muka Underline Romero pra você correr comigo, trocar uma ideia. Todos os dias eu estou lá. A partir das 22 horas, nos sinais de semana, às 16 horas. E eu gosto de fazer os eventos sazonais a partir das 13 horas também, tá? Beleza. O pessoal geralmente comenta, Muka, por que não lançar um Forza Motorsport, um Forza Horizon ao mesmo tempo? Cara, se eu fosse um desenvolvedor, eu não ia achar interessante lançar os dois jogos ao mesmo tempo. Principalmente porque são duas desenvolvedoras parceiras, né? Tanto é que tem a logo dos desenvolvedores do Motorsport aí no seu CD do Forza Horizon 4. Porque o Forza Motorsport dá uma certa assistência, principalmente a questão da física, né? O pessoal do Horizon trabalha no resto. Eu não acho interessante porque você iria dividir os públicos, né? Você iria dividir o público. Porque geralmente quando lança um Forza Horizon, o cara que está no Forza Motorsport saturado, ele vai pro Horizon. Eu estou falando de jogador casual, tá? Que é o que compra o jogo. Tem a galera que é do competitivo que não entende esse lado casual. Quando lança um Horizon, a galera do Motorsport vai pro Horizon e concentra aquele público ali pra gerar dinheiro, né? Que é o que a desenvolvedora quer, né? Tanto é que o Projeto ICAS faliu por quê, né? Porque não investiu no povão. Queria ser um jogo nichado, mas já tem um iRace e um Assetto Corsa aí, né? Pra ir pra esse público mais nichado. E se lançar um Forza Motorsport novo agora, uma porcentagem da galera do Horizon vai pra esse Forza Motorsport. A galera que está esperando, né? Eu sou um deles. Mas lógico, né? A gente vai voltar pro Horizon também. É por isso que eu não acho interessante. Porque se lançar os dois ao mesmo tempo, vai separar esse público, né? Então é melhor juntar todo mundo ali em um, depois juntar todo mundo no outro jogo. Pelo menos eu penso assim. Vamos finalizar com esse Porsche 911 2019. Se você chegou até aqui, deixa o like e manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva pra você aproveitar todas as dicas aí do canal. E aí, o que você acha? Você acredita nesses rumores aí do Jeff Groob? Eu não tô aqui pra querer queimar a imagem do cara, né? Eu só tô com o pé atrás porque ele já errou um pouquinho aí, né? Pra mim tá mais pra palpiteiro. Então ele deve conhecer o porteiro da desenvolvedora, né? O cara lá que limpa o chão lá. Porque se ele tinha contatos com os desenvolvedores, a gente ia ter um rumor um pouco mais forte do que isso. Tanto é que aquele cara do AR12 Game, que tem um canal da gringa, foi ele que soltou aquele print do carro da Hot Wheels, né? Com certeza ali sim deve ter um contato forte, né? Porque o cara, ele soltou um print de uma foto de um carro da Hot Wheels no jogo, sendo que nem tinha lançado a DLC ainda, né? Então pra mim isso aí é um rumor forte. Agora o rumor dele eu não gostei não. E você acha também que seria interessante lançar o Forza Horizon e o Forza Motorsport ao mesmo tempo? Eu mesmo, eu não tenho dinheiro pra tanto jogo, né? Seria muito interessante, mas eu acho que... Os desenvolvedores não iriam achar interessante lançar os dois, né? E você acredita ainda que não vai ter Forza Motorsport ou Forza Horizon pra Xbox One S e One X? Talvez pode ter por conta da situação atual. A gente tá tendo falta de consoles aí ou não, né? Deixa aí nos seus comentários, tá? Eu não sou o dono da verdade, a gente só tá aqui pra trocar uma ideia mesmo. Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo. Enflet Ficou interessado, acessa o link na descrição e não esqueça de usar o meu cupom de desconto.